Mais um clássico, que a integral do ln de x dx, a integral ln de x dx, essa daqui não tem como fazer por substituição, então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que usar a regrinha da integração por partes, que é u dv, vai ser u vezes v, menos a integral de v du, a gente vai ter que escolher um u e escolher um dv, no caso aqui, eu vou escolher como u, o ln de x, e como dv, eu vou escolher o dx, então o u sendo ln de x, vou fazer a derivada dele, então eu vou fazer um du dx, derivada do ln de x, a gente sabe que é 1 sobre x, coloco esse dx para cá, então du vai ser 1 sobre x dx, no dv, a gente tem que fazer o caminho contrário, a gente tem a derivada, então a gente vai ter que fazer v vai ser a integral dele, então integral de dx, então daqui, fazendo a integração desse cara aqui, vai dar x, então agora nós vamos substituir na nossa formulinha, né, então u vezes v, menos a integral de v du, u, aqui, seria o ln de x, vezes v, que seria x, menos a integral de v du, menos v, vezes o nosso du, que é 1 sobre x, dx, aqui a gente consegue simplificar, então aqui nós vamos organizar, né, vai ficar x, ln, x, menos, nós temos a integral de dx, integral de dx, é x, então x lnx, menos x, mais constante, então com isso, a nossa integral de ln de x, dx, ela vai ser o que? Vai ser o x, lnx, menos x, mais c, e tá resolvido aí, por partes, não por substituição, aqui não dá pra fazer por substituição.